E a gente começa falando da criminalidade em Birigui. Em menos de uma semana, dois homicídios foram registrados na cidade. Esse último, inclusive, foi ontem à noite. A vítima foi encontrada morta com vários tiros pelo corpo. O repórter Vitor Moretti está lá no local e ao vivo tem os detalhes pra gente. Moretti, bom dia pra você. Alguém já foi preso nesse caso? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Olha, ainda não, viu? Eu estou aqui no exato local em que ocorreu esse assassinato, que é na rua São Benedito, no bairro Vila Bandeirantes. E nós temos aqui ainda as marcas de sangue e também nós temos aqui, esse giz aqui é usado pela perícia justamente pra poder marcar onde que as balas caíram. Nós temos três marcas aqui nesse local e mais no meio da rua também outras marcas, porque o Wanderson Rodrigues de Andrade, de 35 anos, ele foi atingido por pelo menos 13 tiros em diversas partes do corpo. E um detalhe interessante é que no momento em que esse assassinato ocorreu, a polícia militar fazia uma operação de busca e apreensão nas imediações. O Wanderson chegou a ser socorrido com vida até o pronto-socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia civil, segundo informações da polícia civil, ele tinha passagens por tráfico de drogas e também associação criminosa. O corpo dele está sendo velado neste momento aqui na cidade e vai ser enterrado às 4 horas no cemitério da Consolação. Eu volto com você. E antes de voltar, Casa Grande, só uma informação. As balas encontradas aqui são de 9 milímetros. Essas balas são usadas pelas forças armadas. Eu volto com você. Tá certo, Vitor. Obrigado. Um detalhe importante que o Vitor acrescentou aí no fim dessa participação ao vivo é o que é a origem dessa bala. Agora, então, a perícia vai apontar realmente os detalhes de como esse crime aconteceu e a polícia vai investigar, claro, para tentar montar o que eu sempre gosto de mostrar para você, que é o quebra-cabeça do crime. São vários pedacinhos que depois, quando são juntados, acabam revelando, então, toda uma história de mais um crime registrado em Berigui. Obrigado por enquanto, Vitor, pela sua participação. Bom dia.